É muito comum nesse período de estiagem um aumento de queimadas e de focos de incêndio nas margens das rodovias e é preciso que os motoristas redobrem a atenção ao passarem por esses trechos atingidos pelo fogo. Os focos de incêndio às margens de rodovias se multiplicam no período dos meses de agosto a outubro, causados pela baixa umidade do ar e a vegetação seca que propaga o fogo e a fumaça, o que acaba comprometendo a visibilidade dos motoristas e aumentando o risco de acidentes nas estradas. Segundo a Superintendente de Engenharia de Tráfego, Segurança Viária e Faixa de Domínio da Agência de Transporte, Obras e Infraestrutura do Tocantins, Lúcia Leico Garcia, outras principais causas de queimadas é a utilização de fogo para limpeza de terrenos, lançamento de bitucas de cigarros pelas janelas dos veículos pelos motoristas, além de grande número de focos de incêndio provocados pela população vizinha às estradas com a queima de lixo. O que a gente tem observado é que alguns motoristas desavisados podem estar realmente jogando uma bituca de cigarro e isso pode estar causando acidente. Mas a maioria dos casos são relacionados a pessoas que realmente, voluntariamente, vão lá e fazem até um fogo, uns tentando controlar um possível incêndio dentro da sua própria propriedade, que é vizinha, e outros porque, ah não, viu uma vegetação ali ressecada e resolve até a fogo, causando grandes danos à natureza e também as pessoas, principalmente os mais jovens e também os idosos. Além de causarem acidentes, as queimadas também destroem as placas de sinalização e prejudicam a fauna e a flora, e podem gerar problemas respiratórios decorrentes da fumaça inalada. Então, nas rodovias, a primeira coisa que acontece é que ela atinge aquelas placas de sinalização e as placas de sinalização, ela tem uma função muito importante na segurança dos usuários. Então, quando são queimadas essas placas, às vezes uma pessoa não identifica uma curva perigosa, não identifica uma parada obrigatória. Então, o primeiro dano é relacionado com a sinalização vertical, que a gente chama. Outra coisa que acontece muito é que o próprio pavimento, ele é sensível, muito sensível a esse calor, porque o calor de queimada, ele acaba provocando um aquecimento muito alto, né, no pavimento mesmo, que pode até provocar danos ali no próprio asfalto. Também a gente, né, já tem registro de vários acidentes com os usuários das vias, uma vez que a fumaça, ela causa um pouco de confusão, né, na pessoa, a pessoa perde um pouco a noção da localização e a visibilidade reduz muito. Então, são grandes as perdas. A inalação da fumaça pode provocar mal-estar e confusão mental nos ocupantes do veículo. Ao trafegar sob essas condições, o condutor não deve atravessar a cortina de fumaça e é necessário fazer uma avaliação criteriosa da situação, como explica a superintendente. A visibilidade, ela fica muito reduzida com a fumaça, né, Eu mesmo já tive pessoas, já perdi pessoas queridas com um acidente desse tipo, porque muita gente para dentro, né, do incêndio, porque a situação fica muito crítica. Então, o que a gente recomenda é, primeiro, se você identificou que está tendo um grande incêndio à frente, pare antes, não adentre dentro da fumaça, dentro do incêndio, né, que pode ali dentro, pode ter um veículo parado, pode ter um veículo, uma batida, né, que já tenha ocorrido um choque e isso vai evitar o acidente. A segunda questão é que, sendo uma fumaça mais branda, né, que utilize o farol, né, o farol baixo, realmente, para que alguém possa estar vendo que você está transitando e também, você também tem uma certa visibilidade, né. Então, assim, a recomendação é evitar adentrar, mas, sendo possível, né, atravessar uma cortina de fumaça, é, realmente, tomar muito cuidado e baixar a velocidade acendendo os faróis. Quem for flagrado atendo fogo nas margens das rodovias, poderá ser enquadrado em crime ambiental e poderá sofrer penalidades. Às vezes, é, ocorre que a pessoa quer fazer o uso ali daquela área e também coloca fogo para fazer uma roça de toco, uma rocinha ali naquela margem. Na verdade, isso, fazer o uso sem autorização do órgão ajeto, isso é ilegal. Ele é passível de multa. Agora, atear fogo também, além de, né, você estar provocando um crime com relação ao uso, né, inadequado da área, que é uma área de segurança, ela é passível de multa pelo Naturatins, né. Então, identificando algum incêndio, identificando alguma queimada, é muito importante que seja acionado o Corpo de Bombeiros, né, no 193.